E vamos para a nossa próxima mudança aqui, que é a mudança da Americanas Marketplace. Quem já viu aí sobre as mudanças da Americanas, aqui é onde a gente tem a maior quantidade de mudanças. E aí eu já vou te dizer que você talvez tenha que assistir uma, duas, três vezes para pegar todos os detalhezinhos dela, tá bom? Então o pessoal já tinha me apresentado antes mesmo de ser divulgado as mudanças, e aí as mudanças saíram. Então tenha um pouquinho de paciência, reassista se você não pegou ali dentro, a Americanas ainda tem algumas regrinhas de precificação diretas, tá? Então vamos lá, vamos seguir aqui. Vamos puxar aqui as mudanças que realmente passam a acontecer aqui dentro, tá? A primeira mudança, a gente sai de um comissionamento travado na Americanas, que era de 16% e vai para um comissionamento personalizado por departamento, tá bom? Aqui. A gente deixa de ter a taxa fixa de R$5,00 que existia na Americanas, não existe mais, tá? E parceiro que tem a entrega própria, não a entrega da Americanas entrega, né? Não usa nem a postalina direct, não usa nem o contrato do Correio da Americanas, usa o seu próprio contrato, tá? Vai passar a pagar novamente comissão sobre o valor do produto e frete diretão. Comissão de cancelamento. Só vai ser realizada o pagamento quando o parceiro solicitar o cancelamento ou quando houver um erro ou responsabilidade do seller. Então se a gente errar, eu pago a comissão. Vai ficar claro isso no fluxo logo aqui para baixo, tá? Subsídio dos pedidos da Americanas Fulfillment, tá? Então que antes estavam igualados em 60%, que era a melhor tabela de frete grátis, né? Depois da gratuita que deixou de existir em dezembro, certo? Agora vai para 80%, então é uma tabela melhor de frete grátis, ela está ao lado da de 60%, que é a melhor para quem não está no Fulfillment, tá bom? E pesados de 35% de subsídio, eles aumentaram para 55% de subsídio na política de frete da Americanas aqui dentro. Se você estiver dentro do Fulfillment. Pesados e inclusão de itens pesados entre 40% e 79% na política de frete. Vamos descendo e eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Comissão, vamos lá. Então a taxa fixa de 5 reais, ela não tem mais para todo mundo, tá? Então a partir do dia 1 não existe mais taxa fixa de 5 reais, ponto. Beleza? Claro e sem erro aqui dentro. Se você pagava a taxa fixa, não vai pagar mais, acabou. Parceiro que tem entrega, né? O que muda aqui dentro, né? Ele passa a ter a cobrança de comissão sobre produto e frete. Para quem que serve? Está super didático isso daqui, ficou muito bom. Todos os sellers com entrega própria. Então todos os sellers com entrega própria passam novamente a pagar comissão sobre produto mais frete, ponto. Exceto sellers do departamento de livros, mercado, alimentos e bebidas. Porque eles vão ser cobrados sempre comissão apenas sobre o valor do produto. Tá? Então se você tem entrega própria e você vende livro, mercado, alimentos e bebidas, você vai ser cobrado sempre só pelo valor do produto. Ponto. Tá bom? Qualquer outra categoria vai ser cobrado produto mais frete. Para os sellers menores, médios, médios e pequenos, né? A maior parte das pessoas que usam frota própria são empresas de maior volume, né? Que vendem mais e etc. Então nesse canal a gente ganha usando a malha logística da Americanas. Comissão por departamento. Então deixa de ter uma comissão única de 16% e vão ter comissões por departamento. E aí para quem que serve isso, gente? Para todos os sellers não assistidos, ou seja, que não são assessorados, que é account, etc. Com uma comissão igual ou superior a 16%. Então, sei lá, existe ainda algumas pessoas muito antigas que tem lá uma comissão de 14%. Cara, isso muda para eles? Não. Independente se baixou ou subiu aqui, você continua com essa comissão antiga. Agora, todo mundo que pagava 16% ou paga, né? Porque ainda não virou. Paga 16%, vai se aplicar essa nova comissão de departamento aqui dentro. Então, departamentos que eles querem focar e acelerar, incentivar muito. Pet shop, mercado, bebidas e alimentos, 12%. De novo, se tornando uma das mais competitivas do mercado. 12%. Pode me interromper, Filipão, sempre que você quiser aí, cara. Não, fechou. Depois que a gente fala de comissão, aí eu comento. É isso, eu paro na comissão e a gente vai continuando. Aqui, 16%. Telefonia fixa, eletroportáticos, eletrônicos, eletrodomésticos, DVD, Páscoa, câmera e drone, console game, climatização, tablet, áudio, telefonia, PC, informática, acessórios. 16%. Nada mudou nesse jogo, né? Porque a maior parte da galera já estava pagando 16%. Era fixo. Agora, 16,5% subiu 0,5%. Utilidade doméstica, papelaria, móveis, instrumentos musicais, música, casa e hobby, cama, mesa e banho, brinquedos, bebês, automotivo, arte e artesanato, artigos de festa, artigos de Natal. Tá? Então, 16,5%. 17% suplementos e vitaminas, saúde e bem-estar, livros, esporte e lazer, construção e ferramentas, beleza e perfumaria, agro, indústria e comércio. E 19% moda, relógios, moda, malas, mochilas e acessórios. Tá? Então, natural o movimento de trazer moda para uma comissão mais cara. Moda é uma categoria que tem mais reversa. Moda é uma categoria que dá mais trabalho, vamos dizer assim, para trabalhar. E também moda tem vários canais que vendem e cobram uma comissão muito mais cara, como o da Fit, né? Tchus, são especialistas em moda, né? Tem essa parte de moda ali, né? Tchus na sua particularidade, mas tem bastante força em moda, né? Por causa que tudo que é de esporte entra ali dentro. Então, eles têm uma comissão mais alta do que essa. E nada mais do que a Americanas fez aqui foi balizar a comissão dela no Mercado Livre, e balizar a comissão dela com o Magazine Luiza, balizar a comissão dela com os outros. Certo, Filipão? Certo, certo. Como a gente falou um pouco ali na Via, né? Ela vem aqui também, no mesmo segmento ali, colocando essa segmentação de moda, né? Acessórios para moda ali, com uma comissão um pouco mais alta. Mas as outras ali, ali, totalmente dentro do mercado, né? E até umas comissões bem interessantes. Você pega ali Pet Shop, Mercado Livres e Alimentos, uma comissão muito boa. Os próprios 16% ali, é uma comissão até um pouquinho abaixo, você pegando hoje, né? Como que está o mercado em si. Mas, para mim, a melhor mudança realmente é a retirada da taxa de R$5. Todo mundo, quando a Americanas colocou lá, que ainda era a B2W, né? Criticou bastante essa questão da taxa. Até comentaram um pouco de quedas dentro do Marketplace. Eu acho que agora o Marketplace pode ser que tenha sentido um pouco sobre isso. E volta atrás, tirando a taxa, né? E ajustando as comissões para uma base de mercado. Eu acho que vai ficar muito mais justo para todo mundo. E a Americanas volta novamente, né? Ali, a aparecer, né? Digamos assim, né? Os sales ficam infelizes de novo de vender por ali. Porque vai dar menos trabalho fazer a conciliação do que era antes, né? Acho que isso vai ajudar bastante. E, aleitamente, não pode dizer que a Americanas vem investindo muito também, né? Aqui, por exemplo, aqui em casa, tem pedido que são entregues em 30 minutos. Quando tem localmente o pedido. Então, é algo que realmente o Marketplace vem acelerando muito. E alguns ajustes que a gente sabe ali, para mais ou para menos, fazem parte do negócio. Mas aqui, por enquanto, só de ser boas. Eu não vejo nada assim. Por mais que você vendia a moda, né? Olha, cara, eu vendia a moda lá. Mas tinha R$5 de taxa. Agora não tem. A comissão está um pouco mais alta. Mas, com certeza, a diferença da comissão não vai dar os R$5, cara. Mais notícia boa agora, hein? Cancelamento. Cancelamento. Quem sofria com cancelamento? Todos os cancelamentos ficavam em cima da gente. Então, agora mudamos, hein? Então, vamos lá. O que muda? Deixamos de cobrar a comissão sobre os cancelamentos e não consideramos esses pedidos no Seller Index. Então, isso é outro dado importante. Vai ter regra para isso. Calma aí que eu vou mostrar, porque não é festa da farra do boi também. Tem regra ali dentro. Para quem? Todos os sellers americanas entrega correios, direct, agência e fulfillment dentro da política de frete, tá? E continuamos cobrando quando o parceiro solicitar cancelamento ou o cliente solicitar por erro ou responsabilidade do Seller, tá? Então, vamos lá. O que mudou aqui dentro? Vamos direto à prática aqui. Esse lado esquerdo é o mesmo dali de cima. Então, vamos lá. Americanas entregas. Quando vai cobrar? Se você estiver dentro da Americanas entrega, tá? Quando o Seller solicitar o cancelamento, vai impactar, vai cobrar a comissão e o índex, tá? Vai impactar os dois. Quando o cliente solicitar e o pedido estiver fora do prazo de expedição, certo? Então, a Americanas trabalha hoje com prazo de expedição de um dia, na grande maioria, tirando as exceções. Ou se você colocar D0, que você posta no mesmo dia, você tem que postar no mesmo dia. Então, se você estiver fora desse prazo de expedição e o seu cliente cancelar antes de você postar, tá? Se já explodiu o prazo, vai contar, beleza? O cliente solicitar e o pedido foi expedido fora do prazo de expedição. Então, agora eu já expedi, mas eu expedi no terceiro dia e não no primeiro dia, no dia seguinte. Então, o cliente pedir o cancelamento vai me impactar tanto em comissão quanto em Seller Index ali diretamente, tá? E quando for uma solicitação por erro operacional, então eu errei, né? Eu, Seller, errei. Então, vai contar. A solicitação for por defeito do meu produto, também vai contar. Vou pagar o percentual de comissão e vou, de forma efetiva também, ser punido no Seller Index e impactado no Seller Index, tá? O que é erro operacional? O produto chegou a variado ou divergente. O que é um defeito? O produto apresentou defeito. Tá ali bem claro, ali dentro, tá? Parceiro com entrega própria. Cobramos a comissão, mas não considera no Seller Index. Do outro lado ali, a gente falou quando que ia cobrar e impactar no Seller Index, beleza? Ali direto. Agora, do lado de cá, a gente vai falar quando é cobrado, mas não impacta no Seller Index do Seller, tá? Quando for solicitado pelo cliente, aqui dentro. Quando estiver dentro do prazo de expedição, quando ainda pendente. Quando for expedido dentro do prazo e cancelado depois. Quando a solicitação for por motivo de arrependimento. Cancelado depois, né? Aí ele coloca arrependimento. Desisti da compra, não gostei, não preciso mais, endereço errado, encontrei mais barato, não posso esperar o prazo de entrega. Isso quando a entrega for própria do Seller, tá bom? Mas qual que é a diferença? Pensa, se você usa americanas, entrega, você tem o benefício de não ter nem a cobrança, né? Quando for motivo desse. E quando você usa a sua própria entrega, você vai pagar, mas não vai impactar o Seller Index. Que isso é o mais importante nessa mudança do cancelamento. É não impactar o nosso Seller Index. Porque isso daí é o que faz a gente oscilar na regra do frete grátis. Putz, cara. Isso dava um trabalho. E agora vai aliviar pra caramba. E eu acho que aqui, né, o Alê, o Marketplace tá indo naquela linha que a gente acha, né, nossa visão que é a mais correta. Cara, eu vou punir o Seller desde que ele esteja errado. Porque a gente bate de novo na experiência de compra. Aqui é o nome da Americanas que está lá. Então cada vez o Marketplace quer que a gente erre o menos possível. Lógico, a gente não é máquina. A gente vai errar uma vez ou outra. Mas essa pressão, entre aspas, é feita pra quê? Pra experiência de compra ser muito bem feita. É o nome da Americanas. Quando o cara compra, ele compra da gente. A gente vai entregar com o Marketplace. Mas o nome é americana. Você vai no reclame aqui, americanas. É isso que vai acontecer. Então aqui o Marketplace está falando o quê? Cara, eu vou punir se você errar. Se você não errar e o comprador quiser devolver e ele pode devolver, porque existe lei pra isso, perfeito. Eu não vou punir você. Nem no Seller, nem no preço. Mas se você errar, eu vou punir você, tá? E eu acho que aí, Valê, junto com tudo que a gente está falando até agora, o Seller Inks vai ficar muito mais fácil de você conseguir subir de nível comparado com até agora janeiro. Que realmente essa oscilação faz com que você mude muito a precificação e não consiga performar bem de forma linear no Marketplace. Isso vai trazer estabilidade, né? Então isso vai ajudar bastante. E aí tem um fluxozinho aqui pra deixar bem claro. Ó, o cliente comprou, certo? O pedido já está aprovado? Não, não está aprovado. Se ele não está aprovado, não vai cobrar a taxa, né? A comissão e não vai considerar no Seller Index. Então o pedido não aprovado não afeta, tá? Não tem custo e não afeta o Seller Index. Ah, o pedido já estava aprovado. Então ele continua no fluxozinho aqui e vem pra próxima pergunta. Então o pedido já está aprovado. O cancelamento foi solicitado pelo cliente ou pelo SAC? Se não foi solicitado pelo cliente ou pelo SAC, considera no Seller Index e cobra a comissão da gente. Então, porque não foi nem o meu cliente nem o SAC que solicitou. Se ele foi solicitado pelo cliente ou pelo SAC, ele segue mais um fluxozinho aqui, que é o próximo fluxo. Ele está pendente de expedição ou expedido. Vamos descer aqui. Então pendente de expedição aqui. A gente vai analisar, americanos, né gente? Eu estou quase dono lá. Americanos vão analisar aqui. Está dentro do prazo de expedição? Se não tiver e o pedido foi cancelado, vai cobrar a comissão e vai considerar no Seller Index, tá? Olha, só pontuando. Não está, erro do Seller. Exatamente. Exatamente. Aqui é erro do Seller. O não é erro do Seller total, né? O Seller segurou o pedido aqui. Se estiver dentro do prazo de expedição, segue para a próxima perguntinha aqui. Então se é um pedido que o SAC ou o cliente solicitou e está dentro do prazo de expedição ainda, é Americanas entrega? Se for Americanas entrega, a gente não paga nem a comissão e nem impacta o Seller Index. Se for entrega própria, aí sim o Seller paga a comissão e não impacta o Seller Index, tá? Então aqui já é uma mudança. Isso não existia. Essa etapa não existia. A culpa era sempre de todo mundo aqui nesse aspecto. Então agora já está mudando. Lógico que eles vão fortalecer quem usa Americanas entrega. Natural. Tem que ter alguma vantagem você aderir a máxima aos serviços deles. Até porque eu garanto o prazo de entrega. E a gente volta a falar da experiência de compra mais uma vez, né? Então o cara vai incentivar isso. Se ele não incentivar, ele é louco. Ele tem que incentivar isso para vocês usarem. Agora, próximo ponto. Expedido. Então se o pedido foi cancelado pelo SAC, pelo cliente e já foi expedido. Ele foi expedido dentro do prazo? Se não foi, de novo, erro do Seller. Como o Filipão colocou, bem colocado. Erro do Seller vai cobrar a taxa de comissão e vai considerar no Seller Index. Se ele for expedido dentro do prazo, ele já tinha sido expedido. Expedido dentro do prazo, entra nessa próxima regona aqui, ó. Se for Americanas entrega, sim. Aí ele vai colocar, ó. É arrependimento do cliente? É. Não cobra nem a comissão, nem impacto o Seller Index. Aqui, é defeito do produto? Cobra a comissão e considera no Seller Index. Agora, aqui, erro operacional, responsabilidade da Americanas entrega. Se não é, né, aqui dentro, então cobra. Se não é um erro operacional da responsabilidade deles, cobra a comissão e cobra no Seller Index, né? Impacto do Seller Index. Se for uma responsabilidade deles, da Americanas entregas, aí, aqui dentro, não cobra nem a comissão e não cobra, né, não impacta o nosso Seller Index. Aí, se você não usa Americanas entregas, tá? Arrependimento. Vai cobrar a comissão, mas não vai impactar o Seller Index. Aqui já é uma mudança de jogo, não existia essa opção. Então, uma mudança de jogo já. Se você causou um erro operacional, a culpa é tua, independente do que aconteceu dentro dele, porque você contrata o transportador e etc, então é sempre seu. Vai te cobrar a comissão e vai impactar o Seller Index. Se for defeito, cobra a comissão e impacta o Seller Index, tá? Então, com isso, a gente fecha o ciclo, né, e o fluxo de cancelamento de pedido. Esse fluxo está disponível também dentro da FAQ lá, para todo mundo poder pegar, certo, Felipe? Ô, Lê, se eu olhando assim em primeira mão, né, parece um meio complicado, mas não é. É só você imaginando, cara, eu errei, vou pagar por isso. Eu não errei, em grande parte não vou pagar por isso. Isso de que o tempo vai ser automático na nossa cabeça. Puta, trazei, já era. Tá impactado os dois. Independentemente se eu mandar, se eu não mandar, já era, entendeu? Vai estar impactado os dois. Então, acho que isso que é importante. Parece complicado, não parece. Tem um fluxo muito bem feito, para ficar bem claro para a gente, aonde que vai ser impactado, e quando que vai ser impactado, e quando não também vai ser impactado. E é fácil de você verificar com o teu pedido cancelado na mão? Porque aí você vai respondendo as perguntas, né? Pedido estava aprovado? Estava, então tá. Quem pediu o cancelamento? Foi o cliente, então tá. Eu expedir fora do prazo? Putz, expedir, já era. Vai tomar tita. Não, não expedir. Estava tudo certo, expedido normal. Ah, então tá. E agora? Foi expedido no prazo? Sim. De quem foi o erro? Qual foi o motivo, né? Eu uso a Americanas entrega? Ah, foi um arrependimento do cliente. Acabou. Não. Então, já tem não. É simples da gente assimilar, olhando um a um no começo. Política de frete agora, hein? Então, qual que foi a grande alteração? E até hoje eu estava fazendo a restart da Mísia, né? Então, a Mísia está com a gente no terceiro ciclo. O terceiro ciclo tem restart comigo, hein, galera? Aí, ó. Galera que vai marcando três vezes, igual música no Fantástico, eu participo da restart da mentoria. E aí, a gente estava falando porque ela trouxe essa dor, né, para o consultor dela. Ela falou, putz, a Americanas anunciou em dezembro que a tabela de frete não ia... Opa. Sobe aqui. Que não ia ser mais frete grátis, que agora a gente ia ter que botar o mesmo valor de frete grátis ali dentro, não é mais zerado para a gente e tal. E aí, a Americanas mudou isso, tá? Ela trouxe nos leves, falando de fulfillment, fulfillment, tá? Operação de fulfillment, de 60% de desconto para 80% de desconto. E nos pesados, de 35% para 55%. Para quem que vale isso? Todos os sellers do fulfillment, ponto. Então, aqui já agressivou muito mais, né? E até hoje eu perguntei para ela se ela tinha gostado dessas mudanças. E ela falou que já ficou muito melhor aqui dentro, tá? Tabela de pesados da Americanas entrega. Pesados a partir de 29 quilos, tá? Entre 40 e 79 reais. Antes, o seller tinha a taxa fixa. E o cliente, o custo do frete. E a partir do dia 1 de fevereiro, tá? O seller vai pagar até 12,90. E o cliente vai ter o frete lá do outro lado a partir de 9,90. Cara, com pesados é show de bola, né? Aqui muda um pouco pesados, né? Mas já fica competitivo em termos de valor de entrega. Isso em Americanas entrega para a linha de pesado. Isso aqui é novo também, tá bom? Então, aqui mudou ali dentro. Beleza? Sobre o frete, não tivemos outras alterações, tá, gente? Não mudou tabela. Agora, essa mudança aqui, ó, do cancelamento, ela afeta diretamente o que estava acontecendo de ruim na política do frete grátis. Que as pessoas ficavam oscilando de seller index e assim não conseguiam ter uma boa pontuação média. Beleza? Olha, só lembrando a galera, né? Aquela questão do frete grátis com baixo, seller index, ainda continua, né? Isso não muda nada, nem está aqui nenhuma mudança, tá? Isso continua. A tabela de frete grátis, de acordo com o meu seller index, o que o que ele está comentando é, muita gente era impactado pelo seller por causa de cancelamentos ali, né? Que os clientes acabavam fazendo. E isso, a partir de 1 de 1 do 2, acaba. Fica muito mais justo ali o score do seller index para poder aplicar as regras do frete grátis com base na nota. Exatamente, cara. Exatamente. Próximo modelo de cobrança. E aqui eu acho que era o último, tá? Que eu não lembro certinho a continuação aqui. Mas eu acho que era o último. Então, vamos lá. E modelo de cobrança aqui. Como fica a entrega padrão? Então, esse aqui é o resumão, né? Do que aconteceu nas outras mudanças. Ó, se você utilizar Americanas Entrega até 40 reais, não tem mais taxa fixa e agora passou a ter o comissionamento por departamento com base no valor do produto que você usa Americanas Entrega. A partir de 40 reais, vale a política de frete, né? Que já estava valendo, nada mudou nela para frente. Comissão por departamento, como já vai valer agora e com base no valor do produto. Não se aplica sobre produto mais frete, é só produto. Se você tem entrega própria ou exceção à política de frete, não tem a taxa de 5 reais também. Comissionamento por departamento. Agora, a comissão é com base no valor do produto mais o frete, tá? E aí, vamos frisar novamente que departamento de livros, mercado, alimentos e bebidas, apenas sobre o produto, tá? Mesmo se for exceção. E aí, aqui, já conseguimos um resumão de novo para a gente encerrar. Deixa eu ver. A gente está bem no resumão aqui mesmo. Que é, comissão padrão, deixa de ser 16% e passa a ser departamento. Deixamos de cobrar taxa de 5 reais para todos os casos. Americanas entrega livros, mercados, alimentos e bebidas, comissão sobre o valor do produto. Parceira entrega, comissão sobre o valor do produto mais frete. Entrega própria, tá? Comissão sobre o cancelamento. Iremos ceter a comissão do pedido quando o parceiro solicitou o cancelamento e quando o cliente solicitou o cancelamento nas seguintes situações. Expedição atrasada, entrega parceira atrasada, produto com defeito ou de má qualidade. Política de frete. Subsídio do Fulfillment de 60% para 80% do frete grátis. Pesados de 35% para 55% do frete grátis. E inclusão de itens pesados entre 40 e 79% na política de frete, tendo que colocar os 12 reais ali para poder ofertar 9,90 de frete para o cliente na ponta. Pesados de 60% para 50% do frete. Tchau, tchau. Obrigado.